Um dia no meu quarto eu refleti o nosso amor E escrevi uma carta com carinho e com amor Na carta eu falava de uma apaixão sem fim Pra minha namorada eu escrevia assim Com o passar do tempo já veio pra perceber Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Não quero mais saber de brincar com você Por isso estou aqui pra te presentear Receba essa aliança e guarde na lembrança Não precisa chorar, eu juro com você Não quero mais saber de brincar com você Por isso estou aqui pra te presentear Receba essa aliança e guarde na lembrança Não precisa chorar, eu juro com você Quero casar um dia Não precisa chorar, eu juro com você Obrigado.